Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeo e um vídeo de hoje, pessoal. Eu estou aqui no Murder Mystery e hoje eu estou aqui de volta com a girafa. Girafa Nath veio aqui no Murder de novo pra gente ver se a gente vai conseguir ser Murder, xerife. Então eu quero ver todo mundo deixando o like aqui no início do vídeo. Então bora lá! Olá! Pessoal, começou e eu sou inocente! Girafa inocenta. Vamos lá, então. Eu preciso de monedas porque, sério, gente, eu não pego muitas moedas faz tempo. Tipo, agora eu estou tão concentrada em ganhar o jogo do que pegar as moedas que eu acabo ficando pobre. E tem vários inscritos já que estão aqui comigo, então um salve pra todos vocês. E eu espero que nenhum de vocês seja um Murder. Murder, eu estou com medo. Eu fico com medo quando começo a me perseguir. Por que pode ser inscrito, né? Natasha, cadê você, né? Mas, ai meu Deus! Eita! O xerife morreu! Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar! Peguei! Agora eu sou a xerife. Estou de olho em todos vocês. Menininha, você está suspeita. Eu juro que eu vou você pegando alguma coisa. Mas, vou ignorar. Gente, eu acho que o xerife matou errado ali, né? Ele achou que o menininho era o Murder, mas não era. Então, agora eu sou a xerife. Ai, eu quero moedas. Estou com quatro. Quatro. Ai, meu Deus do céu. E esse é o primeiro vídeo de Murder do ano, né? Então, esperamos que tenha mais sorte. Tá, eu desejo subir ali em cima, né? Porque eu tentei e não consegui. Ai, essa girafa aqui. Gente, a girafa não está cabendo aqui. Menininha, tudo bom? Gente, eu acho que é ela. Não sei porquê, mas eu sinto que é ela. Mas eu não vi ninguém morrendo. Aquela hora que morreu foi só ali, né? E tipo, eu não estou ouvindo nenhuma facada. Ai, gente. Tudo está muito, muito suspeito. E eu vou pegar moedas. Porque, né? Bom, gente. Talvez daqui a pouco eu arrisque. Não sei. Pera, mas tem duas meninas igual. Ela. Ela. Não, menino. Eu acertei errado. Em quem que eu acertei? A Luísa. Desculpa. Meu Deus, gente. Acertei na escrita. Era pra você acertar no Murder. Ah, tem uma girafa aqui. Tem uma girafa aqui. David, você... Somos duas girafas. Duas girafas no Murder. Meu Deus. Que babado. Gente, a outra girafa me abandonou. E tem uma escrita no meu pescoço. Eu vou chorar. Pessoal, começou. E eu sou inocente de... Olha minha cabeça passando pela porta, gente. Só olha. Meu Deus do céu. Murder, abre essas... Quer dizer, aumenta essas portas, né? Por causa que tem girafas, como eu. Que não consegue passar. E eu vou sair aqui do Muvucu Vuca. Porque eu sinto que o Murder pode ser tudo vocês. Ah, tá. A menininha de cabelo rosa é a xerife. Então... Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ai, meu Deus do céu. Meu Senhor amado. Corre. Corre. Quem é? O menino de brusa veio... Ah, boa, xerife. Boa, xerife. A xerife matou. Quem era a xerife? Lili. Boa, Lili. Você matou o Murder. Temos uma xerifinha aqui. Boa. Então, bora lá para a próxima partida. Vamos lá. O que é que eu sou? Inocente. Claro. Uma girafa inocente. Nada mais justo. Ah, gente. Eu queria até pelo menos... Ser pelo menos o Murder. Mas acho que não é meu dia hoje. Bom, eu estou com medo. Salve. Espero que eu pedi o salve, que não deu de ver. Oi. Oi para todo mundo. Deixa eu pegar a moeda. Roubando moeda de todo mundo. Até hoje eu não entendi o que é essa sala, gente. Se é uma mecânica, eu não sei. Por que tem uma moeda embaixo da escada? Eu quero essa moeda. Ah, tá. Consegui pegar a moeda. Bom, eu espero que eu não veja o Murder. Ou melhor, que eu veja o xerife, tanto faz. Olha, por enquanto o movimento está bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu juro que eu vi ele levantando a mão. Mas ok. Like pandástico. Deixe o seu like. Like zinho. Like pandástico. Yeah. Olha o Murder. Olha o Murder. Olha o Murder. Murder. Eu fui tentar me esconder, mas não deu muito nada certo. Gente, o Murder é o carinha. Socorro. Deixa eu ver. Ele vai matar? Cadê ele? Eu acho que ele está meio lagado. Isso é bom. Isso é muito bom. Ele está lagado. Ai, meu Deus do céu. Não escala nada não, girafa. Não é hora de você escalar paredes. Bom, ele não está me perseguindo, né? Não. Tá. Quer ver que eu vou encontrar ele aqui em cima? Só porque eu vim pelo outro lado? Estou sentindo. Estou sentindo. Ai, gente. E cadê o xerife? Eu não estou vendo o xerife, não. Eita, eita, eita. Tá. Ele foi para aquele lado que eu estava, né? Então... Gente, eu estou com muito medo. Ele está lá. Ele está guardando o caixão na arma do xerife. Vai, menininho. Pega a arma, pega a arma, pega a arma. Não. Meu Deus. Gente, alguém vai ter que arriscar. Ou... Isso, isso. Vai, 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 vai. Ai, não. Não vai dar tempo e vai matar. Matou. Gente, ele está guardando o caixão. Só se a gente ir ali em cima, esperar ele vir aqui. E quando ele vir para cá, atrás da gente, a gente pega a arma e mata ele. Esse é o meu plano, gente. Então, bora lá ver se eu vou conseguir fazer isso que eu estou pensando. Aí, eu dou de cara com ele, né? Tá, o xerife está matando, pelo que eu estou ouvindo. Meu Deus. Ih, deita lá. Vai, xerife. Eu estou ouvindo o xerife matar. Gente, acho que vocês não estão ouvindo, mas eu estou. Ai, senhor amado. O que está tendo na treta lá embaixo? Ai, 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 ai. Ih, matou. Matou, matou, matou. Volta, sai correndo. Para onde eu vou, gente? Ai, que partida emocionante. Eu acho que eu nunca joguei com tanta emoção assim, o Murder. Mas eu acho que vai acabar o tempo. Ele vai perder por tempo, gente. Ah, não. Não, eu quero pegar a arma, pelo menos isso. Ih, está vindo ali. Está vindo ali. A fera está vindo. Socorro. Socorro. Ih, corre. Corre, menininho. Ué. Tá, eu acho que ele desistiu. Ou não. Não. Ah, acabou o tempo. Gente, a gente ganhou pelo tempo, né? Mas, mas... A gente, a gente sobreviveu. É, essa é a vida. Então, bora lá para a próxima partida. Pessoal, começou aqui. E eu sou inocente. Girafa inocente. Nossa, hoje, hoje não foi o nosso dia no Murder. Por quê? Porque eu não peguei Murder nem xerife. Quer dizer, eu consegui matar o Murder. Mas, tipo, não foi Murder nem o xerife, gente. Eu estou um pouco triste. Mas eu acho que é essa a vida. A girafa não deu sorte para a gente. Ela deu azar, gente. Olha, olha essa girafa aqui. Essa girafa panda. Mas, bora lá. Quero pegar moedas. E um beijo para os inscritos que estão aqui comigo. Senhor, eu grudei aqui na tampa do caminhão. Eu acho... Lá vou começar eu a fazer as minhas teorias. Não, não acho mais não. Eu achei que era essa menininha porque ela estava parada. Mas agora eu não sei. Legal que está todo mundo reunido aqui fora. Então, o Murder é o único que está lá dentro, né, gente? É o único que não quer ficar aqui fora junto com a gente. Certeza. Mas eu não vi nada ainda. Então, eu não sei. Será que é aquela menininha ali que eu vi subindo? Não sei. Ai, gente. Que complicado hoje. Está tudo muito silêncio. Eu ouvi uma morte. Eu ouvi uma morte. Eu acho... Eu vi, eu vi, eu vi alguém com faca ali. Eu só sei que eu vou dar um fora daqui. E eu vou rimar para ser feliz. Ai, gente. Eu sou muito aleatória. Quem que é? Não deu de enxergar. Eu só enxerguei a ponta da faca. Que era vermelha. Ah, lá, 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 lá. Inscrita. É inscrita. De chapéu, de papel e corre. Quem é o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Vai, xerife. Eu não sei onde é que você está, mas vai. Não, meu Deus do céu. Está tendo uma treta, gente. Eu estou só ouvindo aqui. Meu Senhor amado, cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ali é a treta. Treta. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Ih, corre. Ih, corre, corre. Xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Cadê a xerife, gente? Meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver. Ih, a xerife morreu. A xerifa morreu. E agora? A gente... Cadê a arma? Meu Senhor amado. Eita. Eita, ela está atrás de mim. Vai, vai, irmão gêmea. Vai, vai. Aê, boa. Conseguimos. Eu consegui nada. Na verdade, é a xerife que conseguiu, né? Mas a gente sobreviveu. Boa. A Duda matou a Jujuba. Boa, Duda. E eu sou inocente. Hoje não foi o dia da girafa. Hoje temos uma girafa 100% inocente. Nem um pouco murder. Nossa, gente. Tô triste. Girafa não deu sorte hoje. Que triste. Eita, menina. Surgiu do esgoto. Mas ok. Ai, ai. Esse esgoto é tão perigoso. Que eu tenho umas lembranças. Tem moeda aqui? Ah, não tem moeda aqui pra ajudar. Oh, eu quero ficar com o negócio do esgoto entalado no pescoço. Ah, alguém já desceu. Ah, acabou. Ué. Quem era o murder? Ah, tem uma gêmea minha ali. Uma gêmea não tem um gêmea. Uma prima minha. Tudo bom? Era a Paris Gamer Love. Ah, gente. A gente ganhou. Ou perdeu. Não sei. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo pra um amigo seu. Um beijo para todos os inscritos e inscritas que jogaram aqui comigo. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.